Abertura Aí eu trouxe uma passagem do Missionários que ele cita essa questão do vampirismo e aí nós temos que entender que o vampirismo é só um rótulo para classificar esse tipo de espírito, esse tipo de pessoa, que é um espírito que fica do lado de outra roubando energia. É só isso. Não é nada místico, não é nada disso. Então é só nesse sentido. É um espírito que absorve a energia do outro. Energias vitais, energias densas e somente isso. Aqui, André, observa você o trabalho simples de transmissão mental. Olha aí, tudo envolve a mente. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é um movimento livre no universo. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados. Presas de ignorância e enfermidade. Estabelecendo o perfeito comércio de vibrações inferiores. Percebe a frase? Comércio. Porque você dá e recebe. Então quando você recebe a influência, você fica feliz com a influência. Ah, eu vou lá fazer tal coisa. Ele veio e dá a influência. Você, opa, vamos. Maravilha. Aí agora. Então é uma permuta. Você recebe a influência dele e você dá a influência dele. Foi como eu te falei. Se você pudesse ver o seu amigo, você ia pagar uma cerveja para ele. Você não paga para os amigos daqui? Isso, todos os outros viços. Então vai lá usar o excesso de comida. Ah, mas eu estou sendo vampirizado por um espírito que quer pegar minhas vibrações. Tá, mas está comendo? Está feliz? Se você pudesse, você ia dividir com ele. A pururuca. A feijoada. Então é uma permuta. Aí o André Luiz falando deles. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes. Lembrando que é só um nome. Transformado em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Aí é um desenho de um livro só para retratar. O André Luiz está aqui. Ele está lá tomando a cervejinha dele. E está lá o amiguinho do lado. Fica pegando as vibrações. É que dá uma deformada. Mas é isso aí mesmo. Mas também nós temos, quem orar vai receber. Nós temos tanto os espíritos influenciando quanto os espíritos ajudando. Aí você estabelece qual é a sua frequência mental. Vamos continuar imperfeitos. Aí o espiritismo vem te dar o livre-arbítrio. Porque muitas vezes eu dou essa aula aqui e aí a pessoa pergunta. Ah, mas eu posso tomar minha cervejinha? Pode. Ah, mas eu quero tomar meu vinho. Ah, mas eu quero tomar meu vinho. Pode. Só que tem que saber que você está alterando a sua consciência de forma densa. E passa a emitir energias densas. E emitindo energias densas, não vai chegar o espírito superior do lado. Vai chegar alguém que quer isso. Então o livre-arbítrio está com você. Você decide o que você quer fazer. Ah, mas eu gosto da minha cerveja. Eu gosto do... Porque a gente fica muito fixo em alguns pontos. Quando eu dou essa aula o pessoal sempre fica fixo na cerveja. Então, tem que replicar isso em tudo. Todos os outros vícios. Cigarro, comida, preguiça, exagerado. Tudo. Tudo que tira do equilíbrio. Porque a vida tem que se expressar em equilíbrio. Nós temos que localizar no nosso dia a dia onde está o desequilíbrio. E procurar aí corrigir. É importante entender. A vítima se compraz no processo de vampirização. Então ela tem prazer naquilo. Porque ela recebe a influência que ela quer. Ela busca aquilo. Então ela recebe a influência. Se ela passar a mudar os hábitos mentais dela. Ela vai afastar esse espírito que quer esse tipo de energia. É claro que a mudança de hábitos sempre é difícil. Não é fácil. Aí é reforma íntima. Mas a partir do momento que você passa a fazer a mudança. Aí você também passa a receber ajuda espiritual. Dos amigos espirituais que estão vendo. Opa, aquele ali está querendo mudar. Vamos ajudá-lo. E depois de um tempo você lutando contra aquilo. Você começa a mudar a sua frequência. E aí você rompe a ligação com esse espírito. E ele vai atrás de outro. E às vezes ele também é convertido. E aí você passa a emitir. E aí Obrigado.